Jundiaí, Estados Unidos, Brasil, São Paulo. Pelas bandeiras hasteadas, já deu para identificar a nacionalidade dessa partida. De vermelho, seleção americana de vôlei universitário. Do outro, de vinho, os atletas que jogam no time adulto de Jundiaí. Esse amistoso, na verdade, é o terceiro e pode ser encarado como um tirateima, já que cada equipe já conquistou uma vitória. Por isso, os setes foram bem disputados. O time da casa mostrou que tem boas defesas e um ataque forte. Mas nada de comemorar vitória antes da hora, porque a equipe USA também apresenta os mesmos fundamentos em quadra. Também acerta na defesa e no ataque. Por isso, os três setes foram bem disputados. E foi difícil entregar o último ponto para os americanos. Resultado, time dos Estados Unidos levou a melhor. Essa é uma equipe que a gente monta pensando em jogos regionais. Então, o confronto para nós é preparatório. Tanto para a Liga Campineira, que é o campeonato que a gente joga, a gente joga sábado, então esse foi um jogo preparatório para o sábado. E também pensando nos jogos regionais. Mas, independentemente do resultado, a experiência foi importante para os dois lados. O match conta que é a primeira vez dele no Brasil e que vai levar essa disputa como uma das mais importantes da carreira dele até aqui. Absolutamente. É uma oportunidade de uma vez em uma vida. Para a equipe de Jundiaí também, é sempre bom enfrentar times de culturas diferentes. O aprendizado a gente sempre leva, independente da derrota ou da vitória. É sempre um aprendizado.